Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bruna News, mas antes de assistir esse vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva aqui abaixo. Então vamos para as notícias de hoje. Longe da Globo e muito felizes, separei dois atores que decidiram largar as novelas. E a primeira atriz é Carolina Pavanelli, menina prodígio do sonho meu, 1993. Em 1993, Carolina Pavanelli teve destaque na TV durante toda a década de 90, quando atuou em atrações como Malhação 97 e Meu Bem Querer 98. Ela deixou se formar em cinema, mas deixou a TV para virar escritora e professora de língua portuguesa. Hoje é diretora pedagógica de um sistema de ensino. Seu último trabalho como atriz foi uma participação na Lei e o Crime 2009, série da Rede Record. E o segundo ator é Paulo Garnieri. Filho do ator Jean-François Garnieri, 1934 a 2006, Paulo tentou seguir a carreira do pai, mas confessa que não tinha vocação para a coisa. Após atuar em 10 novelas, como Bebê a Bordo, de 98 e 4x4, 95, decidiu largar tudo e abrir um hotel em Paraty. Desde novembro de 2001, vive dos lucros do estabelecimento. Abre aspas. Se você me perguntasse, Paulo, você planejou largar a televisão e ter um negócio? Jamais. Há 30 anos eu ia rir de quem disse isso, mas aí conheci minha mulher. A família dela é de Paraty. Compramos terrenos para fazer uma casa, mas minha sogra sugeriu que eu fizesse uma pousada para ganhar dinheiro com isso. Nós adoramos a ideia e começamos devagarzinho. Quando inauguramos, tomei um susto ao ver aquilo lotado e até hoje só cresceu. Fecha aspas. Disse aos notícias da TV. Então pessoal, vocês se lembram desses dois atores? Deixe aqui nos comentários o que é para eles. E agora vamos para uma notícia muito triste que vem abalando o mundo dos famosos. O ator Raul Roja faleceu hoje de manhã, 9 de maio, após uma batalha contra a Covid-19. Ele tinha 35 anos. Raul era um rosto popular nas plataformas digitais. Horas de sua morte, ele compartilhou uma postagem em defesa em sua conta oficial do Facebook, onde falava sobre sua doença e como gostaria de ter sido salvo. Raul foi cremado hoje à tarde. Estavam todos os meios de ajuda, mas seus pulmões estavam danificados. Que triste, né pessoal? Que Deus conforte os corações dos familiares e que ele possa descansar. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Ficamos por aqui e até a próxima notícia. Tchau, tchau.